Olha cedo, que nem chegou nem gravado Ele achava que não era Eu sou o cigano que vivo no mundo E na palma da rua o André Eu conheço o fundo Eu não tenho nada com ninguém Achei que eu me sinto bem Mas eu disse que sou Sou o cigano que vivo no mundo E na palma da rua o André Eu não tenho nada com ninguém Achei que eu me sinto bem Eu sou tão feliz E não me desespero Eu moro aonde eu quero Eu moro aonde eu vou Onde eu moro aonde eu quero Eu sou o cigano que vivo no mundo Sozinho e na palma da mão Eu não tenho nada de ninguém Assim que eu me sinto bem Assim que eu me sinto bem Meu barraco é um tipo de lona Que morre em qualquer lugar Tão mal que posteiro Tão curinho pra me comandar E quando alguém me comanda Eu me salvo meu cinto caindo fora É só além do cincão do balão Que mora andando pelo mundo afora Esse não é Aí vai Sozinho e na palma da mão Eu não tenho nada de ninguém Porque eu me sinto bem E eu me sinto bem E eu me sinto bem Eu não tenho nada de ninguém